Olá, entrevista da Semana no Ar. Hoje a minha convidada é a Tereza Cristina Vendramini, que é a conhecida Teca, né? Ela que é presidente da Associação Rural Brasileira da SRB, é produtora rural, é mãe, tem o agronegócio ali nas veias mesmo, correndo. Oi Teca, muito obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi, tá? Obrigada, obrigada canal do Boi, mais uma vez a oportunidade aí de estar com vocês, eu sei da audiência que vocês têm aí nesse Brasil todo, é muito especial estar aqui hoje com vocês e falando um pouco, representando a Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade que esse ano está fazendo 101 anos, é uma honra para mim hoje ser a pessoa que está presidindo essa entidade. Teca, e a primeira, você é a primeira mulher, né? A presidir a Sociedade Rural Brasileira, uma honra para a gente, né? Um grande exemplo. Sim, isso daí eu falo bastante e está sendo uma coisa muito importante aí para todas as mulheres do ar, elas me escrevem muito, eu sou uma delas, adoro falar isso, como lá, me escrevem, a gente comemorou muito isso, mas tem uma coisa que eu tenho falado em relação a isso, está sendo muito importante, sabe? eu ser essa presidente na Sociedade Rural Brasileira, está sendo muito importante a gente ter uma ministra da agricultura, né? Como a gente tem, que é a nossa ministra Tereza Cristina, que é uma pessoa extremamente competente, uma mulher, né? Muito competente, inteligente, e outra coisa que eu gosto de falar muito dela é equilibrada, né? Então, eu acho que a gente tem, as mulheres do ar de negócio, elas têm muito o que comemorar com isso, mas, tomara que num futuro próximo a gente não precise comemorar tanto, que isso seja normal na nossa vida, é isso que eu gosto de falar, tomara que daqui a um tempo, né, um futuro mais assim, bem próximo da gente, isso seja normal, a gente já falhou, que bom, mas não precisa ser tão enfático como a gente está comemorando essas conquistas. Ô, Teca, e olha só, recentemente você assumiu também a presidência da FARM, né? Que é a Federação das Associações Rurais do Mercosul, né? Eu sei que está recente ainda, né? Em primeira mão aqui no canal do Boi, você falando com a gente, mas eu quero saber já quais são as suas expectativas aí nessa presidência também. Olha, foi uma surpresa agradabilíssima, né? Eu decidi eleito a presidente da FARM e faz dias, né, como eu falei pra você, faz poucos dias aí que houve essa eleição e foi agora, no final de agosto. E a FARM, ela é composta, né, a sede é no Uruguai, ela é composta por 10 entidades representativas aí do setor agropecuário, que são de seis países aí do Mercosul, que é o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. E, assim, nessa nossa chapa, né, que eu fui eleita, eu tenho os diretores que vão ser do Uruguai, né, e da Argentina, e do Paraguai também. E o Gideão, que é o nosso parceiro aqui da FARM, do Rio Grande do Sul, também está na FARM, a FARM é representada aqui no Brasil, quem representa, quem está na FARM é a CNA, representada pela FARM do Rio Grande do Sul e a Sociedade Federal Brasileira. O Gideão também está nessa chapa comigo, é o nosso tesoureiro. E eu tenho dois vice-presidentes, que é o uruguaio e o presidente da Sociedade Federal da Argentina, que é o Daniel Pelegrini, né, o meu outro vice-presidente. Olha, está sendo um espetáculo essa oportunidade, eu acho que o que eu estou pensando agora, nesses poucos dias que eu estou aí, é como juntar, né, como conversar, continuar o trabalho que tem sido feito da FARM, que foi fundada em 97, né, já faz muito tempo que ela está aí. E como eu posso dar uma continuidade, discutindo os assuntos, que eles discutem muito, né, nós discutimos lá, que é a sanidade. Eu acompanhei, né, eu participei da FARM nesses três últimos anos e foi discutido muito a fitosa, né, então a sanidade é uma coisa que é muito discutida na FARM. Agora, a gente viu, o Brasil inteiro acompanhou muito a questão do Gafrungo, né, então e onde é que estava o Gafrungo? Ali no Sul, naqueles países, e principalmente, acho que todo mundo lembra aqui da nossa preocupação para o Gafrungo chegarem, né, ali no Rio Grande do Sul, terem uma devastação, isso é uma coisa que é muito discutida e as relações internacionais. Então, eu acho que está sendo, eu falo que não esquenta, né, eu estou começando a conversar com eles, a gente vai fazer um plano aí, e aí eu volto aqui com você, quero contar mais um pouco, vamos conversar e contar isso daí. Ótimo, Teca. Ô, Teca, eu quero agora que você fale um pouquinho da relação que você tem com os jovens, né, a gente sabe que os jovens gostam muito de você e você fica bem à vontade, né, com eles, com as mulheres, né, e eu quero saber como é essa sua atuação com os jovens. A gente acompanha você e você sempre chama os jovens para tomar um cafezinho com você, sempre está à disposição, né, o que eu acho muito bacana. E aí, conta para a gente um pouquinho da sua atuação aí, como que está sendo com essa classe do pessoal. Olha, isso daí é um presente, né, eu falo que eu ganhei, que é a oportunidade de a gente falar com essa moçada, de a gente estar junto com essa moçada. E, assim, antes de eu ser eleita presidente, eu fui diretora de pecuárias da Sociedade Rural Brasileira por três anos, e trabalhei bastante, fiz muita coisa aí no Brasil, e uma das coisas que acontecia era eu ter convite de palestra em universidade, sabe? Então, eu fui à Universidade Federal do Paraná, fui em Viçosa, e várias aí, e chamadas, assim, todos jovens, né? Eles queriam escutar uma mulher que era diretora de pecuária, e então a gente sempre teve essa conexão. E eu não recusei um convite desse, que eu adoro, eu falo que, dando um mês a essa moçada, é uma coisa tão rigorante, é uma coisa tão, né, para mim e eu acho que para eles também. Com certeza. É uma troca muito grande. E eu tive uma surpresa agradável, que agora na Rural, né, a gente, no ano passado, nós temos um comitê, que chama Liderança de Juventude, e a gente chama de Rural Jovem. E esse comitê, ele estava com 260 jovens ali no final do ano, hoje, até vou te dar um número, porque ontem a gente estava organizando isso, nós estamos já, eu falo nós, porque eu estou ali no meio deles, né, que eu também acho que eu tenho que organizar junto com eles, nós estamos em 415 já. E eu tenho uma coisa bacana, que eu acredito no negócio disruptivo, que é muito importante, a sociedade rural brasileira vai fazer uma eleição, né, nós vamos escolher um presidente, com os presidentes, os diretores dessa Rural Jovem. Ontem eu assinei esse edital, que foi lançado ontem, hoje ele vai estar aí no Brasil, convocando para as eleições, e vão ser 30 de novembro. Então, qualquer jovem desse Brasil, que quiser entrar em contato com a sociedade rural brasileira, vai estar junto com a gente, e de alguma maneira participar disso, vai ser muito bem-vindo. Nós já temos duas chapas inscritas, inscritas nesse processo, estamos esperando mais, vamos ter uma votação, uma parte vai ser online e a outra vai ser presencial na Rural. E eu agradeço até a sua oportunidade de poder fazer um convite aí para esse Brasil inteiro, para essa moçada vir aí, vir com a gente, que a gente vai discutir muita coisa aí. Ah, com certeza, bacana, né, Teca? Os jovens devem já estar sabendo dessa informação muito positiva. Teca, e agora vamos mudar um pouquinho do assunto, né, para falar da pandemia. Não tem como não falar desse momento atual aí que o mundo inteiro está passando, né. Teca, o agronegócio tem segurado o PIB brasileiro, né, a roupa do boi está valorizada, e eu quero saber a sua opinião sobre esse momento atual, as perspectivas para o futuro pós-pandemia, de repente, né. O que você tem para comentar com a gente aí, para dividir essa informação? Olha, eu acho que primeiro você falou uma coisa, assim, muito importante, né, você falou das perspectivas para o Brasil, né, que eu falo que a gente tem ótimos cenários, não são nem bons cenários, são ótimos, né, mas a gente também está nesse momento de pandemia, né, essa dualidade que a gente está vivendo. Enquanto você fala aí, né, você falou de grandes números, eu sinto muito o número em grãos, né, de 250 milhões, né, de toneladas de grãos, é uma safra recorde, né, que a gente está vivendo. Aí o Brasil inteiro sabe, né, o preço da roupa, como a gente teve aí, né, um crescimento muito grande. Outra coisa que eu acho muito importante nesses bons cenários, que eu acredito como uma das coisas mais, assim, que são impactantes, é as exportações fortes, né, então a gente aumentou muito o número de países que a gente exporta e o número de produtos enviados aí, né, do Brasil. Isso é um trabalho, como eu, mais uma vez, vou falar da nossa ministra, é um trabalho da ministra Tereza Cristina, que, sabe, que batalhou muito isso, e isso daí está acontecendo. Isso aí, o produtor rural, nossa senhora, ele já tem uma segurança hoje, que a produção dele vai ser explorada, vai ser bem vendida. Então, realmente, a gente está com uma coisa muito positiva. Outra coisa que eu gosto muito de pautar desse momento, né, desse bom cenário, gente, emprego, né, o agronegócio, ele entrega, hoje em dia, acho que é mais de um terço da mão de obra brasileira. E a gente sabe também, né, que a gente teve, assim, uma perdiência de empregos nesse primeiro semestre, e o agronegócio foi o único que contratou. E a gente tem um número aí, exponencial muito grande, de contratações, de abertura de frente de trabalho aí no agronegócio. E você tem razão, tudo isso está acontecendo só, e a gente está num momento que nós não podemos esquecer, que eu gosto muito de falar que a gente tem que estar lembrando sempre que a gente não passou, né, acho que a gente se acostumou com essa situação que está aqui, mas a gente não passou, o coronavírus está aí. E eu vejo, assim, o que o coronavírus mostrou, né, é uma preocupação muito grande, eu acho que ele teve uma só fragilidade da vida, que a gente antes não pensava tanto nisso. O mundo, as pessoas em geral, a gente está vivendo de uma maneira tão, que essas épocas modernas estão nos levando a caminhar, que a gente não pensava nisso. Outra coisa, a importância da saúde, né, e junto com a importância da saúde humana, eu acho que esse momento, ele trouxe pra gente, e tem muito a ver com o agronegócio, a importância da sanidade humana e animal. Com certeza. E a interdependência entre as duas, né, eu faço muito isso daí. E outra coisa que o Covid trouxe, jogou aqui na nossa discussão de diária, que é a importância dos nossos sistemas sanitários. Como que é a importância, a gente está com esses protocolos super, né? Que fazemos muito bem, né, Teca? O Brasil é referência, né, quando falamos desse assunto. Boa. Você matou o que eu vou falar em seguida, que é isso daí. Por estarmos com esses protocolos tão organizados e tão eficientes, o agro mostrou pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, o agronegócio brasileiro, que ele estava pronto. E olha, nem nós sabemos, nem eu, nem você, nós não tínhamos certeza disso, os produtores do Brasil inteiro, porque foi um momento de muito, né, de uma fragilidade, uma crise transformadora que chegou aqui, né, no nosso país também. Mas o agro, a gente sabe, ele não parou um dia, a gente teve momentos, assim, crises pontuais, né, que nós passamos, teve ali no começo, naquele primeiro mês, que foi abril, fim de março, abril, o leite, né, que ele não estava escoando, houve perda de leite, teve um problema aqui no estado de São Paulo, que foi o problema das flores, né, pagou-se de comprar flores, etc. E é uma imensidão de gente que trabalha com isso, aqui na nossa Alhambra, aqui perto, e outras coisas pontuais que a gente teve. Gente, como tudo na vida, graças a Deus, isso foi se ajustando, e o agronegócio continuou caminhando como ele estava e não parou, sabe? Eu acho que a gente fala muito, até vou fechar essa minha fala aqui do Covid, diriz esse momento no Brasil, falando da imagem, né, a gente fala muito da imagem do agronegócio, da preocupação que a gente tem muito grande de mostrar o agro, de falar sobre a gente. E eu espero, né, que esse momento que o agro mostrou aí pro Brasil todo, pro mundo inteiro, ele seja positivo no sentido da gente mostrar também, sabe, que a gente passe uma imagem melhor, que a gente é muito dobrado, né, e de alguma maneira a gente é muito dura para os produtores e estudantes. Ah, ok, Teca, eu acho que você falou tudo, né, finalizando já essa entrevista aqui, deu o seu recado, né, e a gente mostrando mesmo a força do agronegócio brasileiro. Teca, eu sei que você está com a agenda lotada, cheia de compromissos, né, por mim eu ficaria aqui um bom tempo ainda conversando com você, mas já vou encerrar essa entrevista agradecendo você aqui a nossa participação no canal do Boi, viu, sucesso para você, tudo de bom, viu. Obrigado, querida, olha, eu agradeço mais uma vez meu parceiro aí que é o canal do Boi, contem comigo, só chamar que nós vamos conversar. E um abraço aí para todos os produtores do Brasil, vamos continuar trabalhando. Obrigada. Ok, então, muito obrigada, viu, Teca, sucesso. Para vocês que acompanham essa entrevista, deixo aqui o recado para vocês acessarem o nosso portal sba1.com, notícias relevantes do setor do agronegócio. Até a próxima.